Bom dia a todos. É muito bom estar com vocês. Mesmo que as pessoas pegando o corona estão subindo, nós sabemos que Deus ainda está no trono. Deus está no controle. Na semana passada, na segunda-feira, eu e a minha esposa pegamos a nossa segunda vacina. Josias e Jennifer também receberam a segunda vacina na sexta-feira. Nós queremos parabenizar também o Japão por ganhar tantas medalhas de ouro. Você está quebrando recorde. Parabéns, Japão. Hoje nós vamos continuar na nossa série Somos Família. Duas semanas atrás, o pastor Josias pregou sobre como nós somos aceitos e nós pertencemos. Semana passada foi que nós somos amados. E hoje nós vamos falar sobre o tema Somos Ajudados pela Família. Onde é o melhor lugar na Terra? Onde é o melhor lugar na Terra? Amazon. Amazon, né? Amazônia. Amazônia. Não, o melhor lugar para estar na Terra é dentro da família de Deus. A família de Deus tem a melhor atmosfera que você poderia ter experiência na Terra. E é o melhor lugar porque é onde você pode ser muito amado. No outline, o primeiro ponto é Somos Ajudados pelo Amor da Família. Você sabe, todo ser humano precisa ser amado antes de qualquer outra coisa. Se uma criança não receber bastante amor, a vida fica bagunçada. E dentro da nossa vida inteira nós precisamos de muito amor. E esse amor vem de Jesus. E esse amor vem de Jesus. Eu amo esse versículo. Esse é um dos meus versículos favoritos na Bíblia. 1 João 3,16. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Você sabe, imagine se tu tinha alguém, se tu cometas um crime terrible, e tu matou alguém e tivesse a penalti. Digamos que você matou alguém e você recebeu... O seu castigo é morrer, mas se alguém oferecer, é morrer no seu lugar, pelo seu crime. Não conseguiria imaginar isso. Mais do que isso, é difícil imaginar que Deus, o Criador, morreu por mim. O Criador, o Criador, morreu por mim. E porque nós estamos desfazenados com amor incrível... Porque nós recebemos tanto, tanto amor, agape... Podemos também amar uns aos outros. Eu gostaria de amar um pouco mais. Em japonês, nós dizemos... Para que nós possamos amar os outros, nós precisamos, primeiro, ter a experiência de amor pessoalmente. Quando nós temos a experiência do amor incondicional de Deus... Só depois disso que podemos amar os outros. E por causa disso que a família de Deus é maravilhosa. Porque você pode ter amor verdadeiro dentro da família de Deus. A segunda razão que a família de Deus é tão maravilhosa é... Porque nós somos ajudados pelo encorajamento da família. Nesses dias, precisamos de muito encorajamento. A primeira coisa aqui é que, no Japão, muitas pessoas estão sofrendo com depressão. E muitas pessoas estão isoladas. E é onde uma palavra de encorajamento pode realmente ajudar alguém outro. Nós precisamos um dos outros. Nós precisamos de um dos outros. Nós sabemos que a nossa vida aqui na Terra é muito curta. E se nós vamos usar a nossa vida para o máximo, precisamos de usar ela com pessoas. Se nós queremos usar a nossa vida ao máximo, nós precisamos usar a nossa vida para ajudar os outros. Alguns anos atrás, eu me lembro que eu conheci um homem que estava morrendo. Ele estava no hospital e ele só tinha alguns minutos para viver. Ele estava no hospital com só minutos sobrando para ele viver. Ou talvez uma hora, porém. E toda a família dele estava ao redor dele. Nós estávamos cantando o cântico Amazing Grace. Nós estávamos cantando o cântico Amazing Grace. Ele conhecia Jesus. Ele foi. Ele foi. Ele foi. Ele foi. Ele foi. E foi tão incrível. A sensação de que... Foi enquanto nós estávamos cantando e louvando a Deus que ele foi para Jesus. Eu me lembro do meu tio, que ele estava com 92 anos de idade e estava no hospital. Eu acho que ele morreu no próximo dia. Nós estávamos no Japão e nós não estávamos nos Estados Unidos com ele. mas eu liguei para ele quando ele estava no hospital. E a mente dele ainda estava bem. E a família dele também estava ao redor dele. Ele também amava muito a Deus e Jesus. E com 92 anos de idade... Eu lembro dele, eu falei para ele, tio Paulo, eu vou te ver no céu. É muito legal saber que nós vamos nos encontrar de novo, nos encontrar de novo no céu. Quando as pessoas morrem, as pessoas querem família ao redor. Não querem ver o seu carro. Não querem ver a casa que construiu. Quando as pessoas morrem, querem família ao redor. Nós temos uma família. Pessoas são o que são importantes. Não coisas. Não dinheiro. São pessoas que são importantes. Pessoas são feitas na imagem de Deus. Pessoas têm um Espírito eterno que nunca vai morrer. E é por causa disso que pessoas são importantes. E é por causa disso que devemos nos apreciar e ajudar uns aos outros. Este é um versículo incrível em 1 Thessalonians 5, 11. É um versículo maravilhoso. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. vocês estão encorajando uns aos outros. Vocês estão encorajando uns aos outros. Vocês estão edificando uns aos outros. Eu acho tão maravilhoso isso. Eu acho tão maravilhoso isso. Porque nós podemos encorajar uns aos outros e edificar uns aos outros. A Bíblia diz que, como família, nós temos cuidado uns pelos outros. Na Bíblia, em 1 Coríntios 12, fala sobre como Jesus é a cabeça e nós fazemos parte do corpo dele. Uma pessoa é a mão. Uma pessoa é a mão. Uma pessoa é a orelha. Mas Jesus é a cabeça. Então, é Jesus que manda mensagens para mover todas as partes do corpo. E é onde, em 1 Coríntios 12, 27, diz, Agora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Agora, nós vamos voltar ao versículo 25 e 26. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Agora, o versículo 26. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Agora, imagina que um menino de 10 anos de idade correndo na rua e de repente ele cai. E ele arranha o joelho no asfalto. E começa a sangrar. O corpo inteiro vai ajudar esse joelho que está sofrendo. A boca vai dizer, me ajuda, socorro. Então, os pés vão levar ele talvez para a mãe dele. A mãe vai ajudar a mãe colocar remédio no joelho, mas o corpo inteiro vai ajudar aquele joelho. E é isso que o corpo de Cristo também faz. Quando um de nós temos um problema, todos nós ajudamos uns aos outros. Quando um membro está sofrendo, todos nós sofremos juntos. É maravilhoso ter alguém chorar junto com você. Eu sei que muitas vezes, quando eu tenho sofrido, e alguém chega comigo e fala uma palavra de encorajamento, me levanta do chão. Fala também, quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Às vezes, é mais difícil se alegrar com alguém que foi honrado do que chorar com alguém que está sofrendo. Porque às vezes, nós temos inveja dos outros. Por que ele está sendo honrado? Eu quero ser honrado também. Quando nós realmente temos a experiência do amor de Deus, nós podemos nos alegrar quando uma outra pessoa está sendo honrada. e ser alegre que a pessoa está sendo usada por Deus. Até mais do que eu estou sendo usada por Deus. Porque nós fazemos parte do mesmo time. Nós todos estamos trabalhando por Jesus. Não importa o nome da sua igreja. Não importa a sua nacionalidade. Todos nós fazemos parte da família de Deus. Família é tão importante. Muitas pessoas não têm uma boa família aqui na Terra. Talvez o seu pai não foi muito presente na família. Talvez os pais estavam muito ocupados trabalhando e não deram muita atenção às crianças. Mas eu tenho boas notícias para você. Você tem uma família. Na família de Deus tem bastante amor. Tem bastante encorajamento. Tem bastante ajuda uns pelos outros. E a Bíblia também ensina que a família de Deus serve uns aos outros. Eu gosto desse versículo em Galatas 5, 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam-nos aos outros mediante amor. Então, como nós podemos servir uns aos outros? Eu acho que uma das maneiras que nós ajudamos uns aos outros é ajudando uma pessoa a alcançar o máximo do seu potencial. Todos nós temos muitas habilidades com que nós nascemos. também fomos dados novas habilidades espirituais. Aquelas habilidades naturais e espirituais precisam ser cultivadas. E Deus quer que todas as nossas habilidades sejam vivas e ativas. Porque a nossa vida aqui na Terra é só uma vez. Nós não queremos gastar a nossa única chance aqui na Terra. Nós queremos usar todo dia para alcançar o nosso potencial máximo. Mas para alcançar o seu potencial, você precisa da ajuda dos seus irmãos e irmãs. Porque sozinho você nunca vai chegar ao seu potencial máximo. Sabe que a família de Deus não é o lugar mais fácil para estar. Às vezes é mais fácil viver dentro da sua casa sozinho. Às vezes é mais fácil ficar isolado das outras pessoas. Mas você nunca vai crescer assim. Você precisa ser conectado com outras pessoas. Você precisa ser conectado com outras pessoas e sofrendo com problemas e crescendo. E é assim que você consegue crescer. É por causa disso que nós precisamos da família de Deus. A família de Deus tem muitos problemas. Porque todos nós somos cheios de problemas. É aí que nós aprendemos a perdoar e amar uns aos outros. Nós aprendemos realmente a amar os outros. Não importa o tipo de pessoa. Não importa o tipo de pessoa. Porque dentro da família de Deus, tudo que é bom dentro de mim pode crescer. Vocês já ouviram a palavra koinonia? Acho que a maioria de vocês já conhecem essa palavra koinonia. No livro de Atos, capítulo 2, depois que o Espírito Santo foi mandado, a Bíblia diz... Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. A comunhão é koinonia. A palavra é usada muitas vezes no Novo Testamento. Koinonia quer dizer compartilhando tudo que nós temos uns com os outros. E a primeira igreja que começou em Jerusalém... Os dois versículos depois desse versículo que lemos agora... No versículo 44 e 45... Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. O que é tão legal da família de Deus é que nós aprendemos a compartilhar uns com os outros. Nós podemos, com alegria, compartilhar o que nós temos com os outros ao nosso redor. Finalmente... A família de Deus... Kami no Kazukua... Eu quero falar sobre os mandamentos uns aos outros... Sobre a família de Deus dentro da Bíblia... Como nós relatamos uns com os outros... Esse uns aos outros na língua grega é uma palavra só. Essa palavra é usada exatamente 100 vezes no Novo Testamento. Exatamente 100 vezes. E 47 vezes dá instruções aos cristãos. Amando uns aos outros, encorajando uns aos outros... Esses mandamentos uns aos outros... 47 vezes aos cristãos. Dessas 47 vezes... Um terço fala de como nós podemos relatar uns aos outros, um com o outro. Em outras palavras, aceitar a outra pessoa. Perdoar uns aos outros. Perdoar uns aos outros. Tudo como nós... Relatando um com o outro. E então... Um terço... Um terço das 47 vezes é sobre amando uns aos outros. Um terço das 47 vezes é sobre amando uns aos outros. É muitas vezes, né? Sobre amando uns aos outros. Como eu te amei, vocês devem amar uns aos outros. Jesus falou... Se nós nos amamos uns aos outros, o mundo todo vai conhecer que nós somos discípulos de Cristo. Então, o amor é uma característica principal do cristão. Mais um ponto... 15% dessas 47 vezes que uns aos outros é usado é sobre servindo uns aos outros com humildade. Isso é muitas vezes também. Finalmente, nós somos ajudados pelo perdão da família. O terceiro ponto. É muito maravilhoso porque todos nós cometemos erros. Às vezes, nós perdemos a nossa paciência. Às vezes, nós ficamos com raiva. É por causa disso que nós precisamos de muito perdão uns com os outros. A Bíblia diz no livro de Efésios 4, 32... Sejam bondondos e compassivos uns para com os outros, perdando-os-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Eu lembro quando eu tinha 15 anos de idade e eu já amava muito Jesus. Eu fui batizado, eu acho, com 13 anos de idade. Eu estava indo numa escola americana no Brasil. Um dos meus colegas da escola, que era um amigo meu, ele fez algo muito mal para comigo. Ele me traiu muito. E ele falou mal de mim com um outro amigo meu. Então, esse outro amigo meu também começou a me ignorar e não falar mais comigo. Eu estava machucado profundamente. Eu me lembro, eu falei com a minha irmã... Eu falei para a minha irmã, eu queria muito perdoar ele, mas eu não conseguia. Você já sentiu isso? Eu quero perdoar, mas eu não consigo. Sabe que agora eu não tenho mais esse problema. Você sabe por quê? Porque eu aprendi que você pode perdoar e amar pessoas pela fé, não pela sentença. E também, um outro grande segredo é que eu comecei a entender o quanto eu fui perdoado também. Eu sempre fui um bom menino. Eu fiz muitas coisas, mas cometi muitos erros. Mas, desde pequeno, eu comecei a seguir a Jesus. Às vezes, é difícil entender como nós realmente somos maus. E eu me lembro que eu estava indo toda semana para o presídio, a prisão no Brasil. Eles me colocavam lá, trancado lá, junto com os criminais. Eu ia lá toda semana para conversar com eles. E enquanto eu estava conversando lá com os criminais, eu senti o Espírito Santo falar para mim. Tim, você não deve pensar que você é melhor que esses caras. Mas, Tim, você não deve se achar melhor do que essas pessoas. Eu tenho o mesmo tanto de pecado que esses outros têm. Porque eu tenho a mesma natureza pecaminosa que eles têm. E o quanto que eu reconhecia o tanto que Jesus já me perdoou, ficou mais fácil perdoar as outras pessoas. Quando você aprender realmente a perdoar outras pessoas, o seu coração fica livre. Eu amo esse versículo em 1 Peter 4, 8. Eu amo esse versículo em 1 Pedro 4, 8. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Deus tem te dado uma oportunidade maravilhosa para praticar essas coisas na sua vida. E isso é dentro dos grupos familiares que nós temos na igreja. Nossa igreja tem grupos familiares que normalmente reúnem depois do culto. Alguns outros dos grupos reúnem em outros dias da semana. Porque a nossa comunhão uns com os outros não é só para domingo. É para segunda-feira até sábado também. Para todos que estão online e aqui, eu quero te encorajar a fazer parte de um grupo familiar. Porque é lá que você pode praticar essas coisas que nós falamos hoje. Então, para aqueles que estão online, nós vamos colocar agora na tela a nossa adreço de e-mail. Para todos que estão assistindo online, você pode nos mandar um e-mail. E o e-mail está no seu screen agora. E nós podemos achar um grupo familiar muito bom para vocês. Nós temos grupos familiares que reúnem aqui, mas também temos grupos familiares que reúnem somente online. Nós até temos pessoas que participam da Malásia, da Inglaterra, que participam nos nossos grupos familiares. E pessoas de qualquer parte do Japão também podem participar nos nossos grupos familiares. Você é amado. Você é aceito. E você é ajudado. Deus tem uma família maravilhosa para você. Deus tem uma família maravilhosa para você. Onde todo o seu potencial pode ser praticado em vida real. Você sabia que a maioria das empresas estão dando mais valor agora ao e-Q em vez do i-Q? Não é a inteligência que lhes dão mais valor agora, é mais o seu potencial emocional. Por que o lado emocional é tão importante? Porque é como você relata com as outras pessoas. para aprender a amar qualquer pessoa. Para aprender a amar qualquer pessoa. Para aprender a perdoar qualquer pessoa. Isso é uma pessoa que vai ser um sucesso na sua empresa. Um sucesso na sua casa. Um relacionamento muito bom entre esposo e esposa. Entre filhos e pais. Porque quando nós somos cheios de amor e de perdão, tudo vai bem. E é por causa disso que a família de Deus é o melhor lugar para aprender isso. Então, essa série de três partes que nós fizemos. Você pertence. Você é amado. Você é ajudado. Deus tem te dado uma família maravilhosa. Cheia de amor agape. Mesmo que nós tenhamos muitos problemas, nós precisamos dos problemas. Porque se não tivermos problemas, nós não sabemos como perdoar. Porque se não tivermos problemas, nunca vamos aprender a perdoar. E quanto mais você tem problemas, quanto mais você aprender, vai aprender a perdoar. E é por causa disso que problemas são coisas boas. Porque são oportunidades de se humilhar e pedir perdão. E é por causa disso que a Bíblia diz que nós não temos problemas com desafios. porque os desafios nos ajudam a alcançar o nosso potencial máximo em Jesus. Você tem potencial maravilhoso. Mas você precisa da família de Deus. Você precisa de discipulado. Você precisa de ajuda. Você precisa de encorajamento. E você sabe por que a família de Deus é o melhor lugar na Terra? Porque Deus é o nosso Pai. Nós temos uma fonte infinita de amor agape. O melhor exemplo de amor verdadeiro é a cruz de Jesus Cristo. Ele levou todos os nossos pecados na cruz. Nós temos o melhor exemplo de encorajamento em Jesus Cristo. Nós temos o melhor exemplo de servir em Cristo Jesus. A família de Deus está crescendo. E devagaramente estamos sendo mais e mais cheios de amor. A família de Deus é o melhor lugar na Terra. Onde você pode ser tudo que Deus determinou para você ser. Vamos orar. Vamos orar. Pai, obrigado que o Senhor tenha nos dado uma família tão maravilhosa. Obrigado que o Seu Espírito Santo mora dentro de nós para que nós possamos ter experiência dessa realidade. na sua família, nós possamos todos alcançar nosso potencial máximo para a sua glória. Obrigado que dentro da sua família nós podemos alcançar o nosso potencial máximo. Obrigado pela sua família. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos aplaudir o pastor Timóteo. Que honra ter ele nos ensinando hoje. Vamos ficar de pernas. Vamos ficar de pernas. Vamos fechar. Toda semana nós gostamos de orar a mesma oração de novo, dando a nossa vida para Jesus. A maioria de vocês já conhece Jesus como seu Senhor, mas talvez alguém aqui ou assistindo online não conhece ainda Jesus como seu Salvador. Talvez você ainda não faça parte da família de Deus. Mas você pode entrar na família agora quando você orar essa oração junto conosco. Você só precisa orar essa oração do coração. E você é bem-vindo dentro da família de Deus. Vamos orar em inglês e japonês. Eu quero te encorajar a orar isso com todo o seu coração. Vocês estão prontos? Vamos orar primeiro em inglês comigo e depois em japonês com o Daiichi. Vamos orar. Vamos orar. Pai amoroso, eu confesso que Jesus é o Senhor. Eu creio que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Obrigado por perdoar os meus pecados. Obrigado pela sua graça. Eu creio em ti e eu vou te seguir. Agora eu quero orar por vocês. Pai, muito obrigado por essa família maravilhosa que está reunindo ao redor do mundo. Obrigado que mesmo durante essa época da corona, o Senhor tenha crescido a sua família. Obrigado que tantas pessoas estão conhecendo Jesus e o seu amor. Pai, obrigado por famílias que estão sendo transformadas. Obrigado que famílias estão recebendo o seu amor. Obrigado por pessoas sendo curadas. Obrigado por corações sendo curadas. e dizer que você está fazendo algo tão grande. Obrigado por fazer isso dentro dessa igreja, mas também dentro de muitas outras igrejas. Obrigado que nós podemos fazer parte do seu projeto. O mesmo amor, a mesma paz que o Senhor tem nos dado, nos dê a graça de levar isso às outras pessoas. Nos use, Jesus. Obrigado, Pai. Nós chamamos tanto. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero fechar com a bênção aposólica. Eu vou declarar a palavra de Deus sobre a sua vida. Se você quiser receber, levantar as suas mãos do céu. Se você estiver nos assistindo, andando na rua, eu quero te encorajar a levantar as suas mãos também. Deus vai te abençoar enquanto eu declarar a palavra de Deus do livro de 2 Coríntios sobre a sua vida. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, que seja com vocês, para hoje e para todo o sempre. Todos nós dizemos amém. 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 Deus te abençoe. Até semana que vem.